Galera, galera, qual do chat aí, ó, qual foi o carro, ó, fala aí Agora a gente vai, galera, você é a vitória, hein Ó, qual desses daí, ó Ah, já sei qual que foi, mano, foi o Murilo, filho da puta Não fui eu, cara Foi você, mano, foi você, véi Aê, cabelo, porra, fez uma, hein Ah lá, ó, tá todo mundo no chat falando que foi um carro de corrida amarelo, mano Só você, ó, seu lixo Cara, na moral, não foi Não, relaxa, mano, relaxa Ué, tá devendo aqui? Queria que eu... Ó, olha Que isso? Que louco Tem que rodar, tem que rodar, cara Que isso? Tem que fazer, tipo, subir e rodar, tá ligado? Não, automático, essa mulher, pode Falou Olha aí o hino Falou Tô chegando Cara, eu acho que foi automático Ah, não, agora tem uma mula Bati no C, Murilo Sai daí, sua mula Eu bati no Murilo Ah, então não foi você que eu bati Nossa, eu vou ficar tonto, mano Nossa, eu tô tonto, velho Nossa, eu tô tonto, véi Na real, não sei nem se eu tô subindo, mano Não, não é putinha Que mentira, mano Não, não Não tava salindo Vai, carro, vai, carro Não, não volto, não volto, não volto Não volto, não volto com a mula É impossível Isso não acaba Eu tô rodando há muito tempo Que mentira, cara Você não tá rodando no mesmo lugar, não, Murilo? Não, cara, não tô rodando no mesmo lugar Não, eu tô rodando no outro Meu Deus, viu lá, né, galera Fazendo certinho a parte Eu quero ter uma descida de 90 graus Tu louca, cara Aê, passei, caralho Murilo Não, 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 não Murilo Murilo Galera, tamo atrás do Murilo, hein É agora, hein Nossa senhora, moleque É agora, caralho Nossa, Murilo Na moral, mano Se eu fosse você Eu já se jogava, mano Na moral Cara, olha essa velocidade Saímos Aleluia Ô, não queria falar nada não Mas são duas voltas, tá? Sério? Calma, carro Calma, carro Aham Cara, não tô vendo nada Eu tô vendo nada Não tô acontecendo Murilo Não, não, não Vem cá, neguinho O cabelo já me jogou pra fora Não tô nem aí, mano Quem tem que jogar sou eu Vem cá Murilo Neguinho Tô chegando, né, Murilo? Ah, quase que me perigam Ah, com esse loop ali Olha pra trás aí, Murilo Quem tá chegando Ah, tá com medo de ir lá pra trás, né Aí, abriu o celular Aí, galera Tá chegando Estamos chegando Caralho Tá chegando A hora O quê? O dia já vem Raiando, meu bem O quê? Uh Ah Ai, não Puta que pariu Aí, não 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 Aí eu trollei Ah, mano Aí eu trollei, velho Não, relaxa Eu recupero Relaxa Eu recupero Ah, mano Que troll, velho Deixa eu ver se ele tá muito longe Um pouquinho só Mas dá pra chegar O cabelo sumiu Nunca mais vi o cabelo Caramba, o cabelo abriu pra caramba Murilo Te ligão Ô, cabelo Humilde se você parar e bater no Murilo, hein Mano Mudar de total Ah, essa merda aqui de novo Tá sobe, velho Meu Deus Ah, não Ah, não Sobe É, o carro perdeu Eu cortei esse do lado Murilo Murilo Ah, é, Murilo Ah, é, Murilo Nem vem Será mesmo, Murilo 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 Ai, ai, ai Não, não, não Ai, caralho Nossa senhora Pensei que meu carro ia quebrar Vai, desvira, carro Desgraçado Calma, carro Calma, carro Cadê você, Murilo? Calma, carro Caralho Caralho, Murilo Eu fico vendo entre o meu aeroporto Estamos juntos, aí, guys Procurso É, nois Estamos juntos, aí Ah, o Murilo já tá dando a volta, velho Que merda Controla, carro Ah, fiquei triste agora, mano Fiquei triste Dá pra tu não, filho Dá pra tu não Mas onde que tu bateu naquela hora, viu? Ah, burrice minha, mano A vingança tá maluco, né? Mano, tava indo de boassa, velho De boassa, mano Ah, finish, velho Finish, ganho Relaxa, Murilo Relaxa, Murilo Tem mais corrida ainda, filho Relaxa Papai vai te pegar na próxima Não, relaxa, mano Relaxa, filho Eu te cobro em alguma corrida Eu vou te cobrar, velho Ah, que merda Ah, cara Gosta? Gangue Irado Corridinha Mais ou menos Maneira Ah, ela é boa, boa Boazinha Ah, sei lá, Luquinha Tem muito tempo que eu não jogava Pô, eu tô 200 anos Eu tô jogando de terra A mais corrida é pelo Pelo outro lado Você olha pra esquerda aí, Daniel Tem que ficar clicando pra esquerda Daniel, vai pela esquerda Não sobe tudo retão, não Vai na moralzinha pela esquerda É, eu tava vendo o Danilo, né? É, eu tava vendo o Danilo O Danilo, na real, tava num allride É, então Ah, então eu tava vendo o Danilo Porque eu era, não entendi, não